Frederico, olha essa amante, eu tô vendo que a taca tá digitando, tô vendo, até parece, Frederico, cara Parece até mentira, os caras jogarem de Frederico, Frederics, Frederics Oh, louco Tá de hack Ai, caraca, oh, louco, cara, olha isso, o cara terminou Ah, não, TBR, você me deu 20 pila, mano Oh, louco, oh, louco, cara, olha o hack do Lazarento, velho, abriu o portão, cara, olha isso, velho Cara Olha esse hack, galera, olha esse hack, velho O cara, ele levantou a pallet em meio milésimo, fez genes em 3 segundos, a partida mais rápida que eu já joguei na minha vida, cara Olha esse cara, velho Olha o TBR, você tem que largar dessa vida, irmão, até o Sabota, que era um desgramado, parou, cara Agora ele tá puro Olha as ideias, mano Ô, louco, TBR Ô, TBR, eu vou te reportar, mano Olha o TBR Olha o TBR, eu vou te reportar, mano Olha o TBR, eu vou te reportar, mano